Do ano passado isso Tá boa? Tá boa, ficou boa toda Cuidado, quando Quando a caixinha estiver ai dentro, não fique ai assim não Que você vai levar cada espirrada na cara Vai ficar Vai voltar pro rio com com lembrança É Olha lá, olha a Roseli Oi Yara Fala com ela, tudo bom? Vê o tamanho Tá em casa É, tá em casa Oi Yara, vem pra cá Yara, vai Deixa eu filmar sério Ô Júlia, deixa eu pegar uma vara né Deixa de me filmar que eu to gostando disso não Tem laranja Tem laranja Vamos tirar laranja E se é laranja ou é? Vai vai Ô Ti, se é laranja ou é? É laranja Limão É laranja Olha Luciana Você ta aqui comigo, você não queria jogar Você deu mole viu Vai laranja Comendo? É, olha quanta laranja tem aqui Não dá nem nada Não precisa nem de ganchinho pra puxar a laranja Ele mesmo em pé Vai tendurar aí Deu uma bonitinha lá em cima Olha Aquela ali É né Agora vai pegar ela Ei Varapau, tira aquela laranja ali pra aquela garotinha ali ó Cadê? Ela ta se matando ali Resolvido o problema Ela é tão miúda Ela é tão miúdinha Deve ser porque não tem agrotóxico né Porque as outras elas crescem que é uma velha Mas porque choveu, não choveu É Tô filmando Não queima a mão não Não Por enquanto não Mas se continuar Mas se continuar Vai se continuar Vai ver daqui a pouco Daqui a pouco ta aquele cheirão Né Junho? É Zunho É pra quem não conhece a castanha Né Junho? É pra quem não conhece a castanha Castanha aqui na Amigo Não A gente acha a castanha aqui ó Assim ó Na brasa Ta crua por enquanto Ah por enquanto Por enquanto Por enquanto Por enquanto está crua a castanha Vai sair ali ó ó ó ó ó ó Olha o fogo ali ó ó Cura licença Cura licença Cura licença Esse curioso aí não Cura licença Esse curioso aí não Isso que minha tia tá fazendo Pra mim É especialmente pra ele Ah fala ai Falei com meu tia que a gente só achou uma Queera votar Foi A gente só ó ô tia a gente só achou um garfo Tá lá guardado Tem que quando ele Opa, tu faz! O outro espetado da barriga! A castanha vai queimar! Ô tia, deixa ela filmar! Ô Neto, vai ficar formado no Youtube! O Brasil inteiro, até o Japão! Os Estados Unidos apareceu fazendo castanha! De repente, quem sabe, arruma um emprego! Vai começar o pipoca agora! É! Cuidado comigo, viu, que as câmeras estão ligadas! Pensa numa vara grande, olha só! Leva uma espetada, uma espetada dessa vai longe! Olha, além de grande, além de comprida e quente... Peraí, olha que o cara está estragando a laranja! Olha o que fizeram com a laranja! Eu descanso para ela machucar a laranja! Sacrifício, hein Julinha! Tem fraca lá dentro, meu filho! Olha o meu filho! Olha o meu filho! Olha que a castanha está voando já! Quem quer ficar aqui do lado para estar levando esse corpo, né? Tu quer que eu mexer? Ai, eu caí muito com a minha cara! Eu não estou passando! O que é que a minha tia mexe? Hã? Não, eu não mexo! Não, eu estou passando! Eu estou passando! Eu estou passando! Eu estou passando! Você ia sentir falta de mim se eu não estivesse vindo para fazer a filmagem! Ai, eu amo! Eu estou me matando aqui porque eu esqueço a laranja aqui! Vamos ver, porque a gente tem fraca no mundo? Tente! Mas quando a roça tem que me virar! Ah, tá! Levanta na roça! É que eu sou Tá com alergia? Está com alergia Um abraço da manhã O que é mano, o filho dele? tem que ver o processo, como torra a castanha, ninguém sabe como é eu tenho mais pra demorar também um dia como é mesmo? não sei parece que nunca chupou a laranja não você fez só engraçado vai chupa a laranja ta é azeda coitado e por que a careta que você fez agora? cadê a pedra que eu te dei? que pedra? a pedra rosa que eu te dei cadê aonde? cadê aonde? jogou fora ela jogou a pedra rosa achei o tesouro pra ela vamos lá vamos ver a pedra rosa não escapa ninguém aqui nem a fumaça oi vem ali essa gerar eu te desculpa eu auxatiro come na granada eu vou embora tu vai sentir na faca de mim garoto vamo embora vamo embora vamo aqui Você não vai morar? Não!